Fala torcedor leonino, balança coração rubro-negro, Mikael dando adeus ao Esporte Clube do Recife? Será? Mas antes, se inscreve no canal, compartilha esse canal com teus amigos. Vamos fortalecer quem ama o Esporte Clube do Recife. Aqui, todos os dias tem vídeo novo nesse canal, notícias quentinhas do Esporte Clube do Recife. Tem lives, tem debates e tem espaço pra você, torcedor apaixonado pelo Leão Pernambucano. Gente, o Yuri Alberto lá, o atacante do Internacional, tá no mercado. O pessoal tá querendo o atleta. Alguns clubes europeus já mostraram interesse, inclusive o Milan. Alguns clubes fizeram propostas e a maior proposta que o Internacional recebeu foi de 64 milhões em reais. Porém, o Internacional pretende vender o atleta por 91 milhões de reais. Mas, tá em tratativas com essas equipes. Acredito que agora, findando o campeonato, se chega uma negociação. Nem os 64 milhões, nem muito menos os 91 milhões de reais. Algo em torno de 70, 75 milhões. Uma venda muito boa pro Internacional. Qual o problema disso? O problema é que a imprensa gaúcha, em peso, já noticia o interesse do Internacional no atacante goleador do Esporte Clube do Recife, que tem perfil de Europa, o Mikael. Aí eu lhe pergunto, o Internacional ganhando aí 75 milhões, 80, 64, o que seja, qual a proposta que ele deveria fazer por Mikael do Esporte Clube do Recife? O esporte passa por um momento bem complicado financeiramente, mas não pode vender o atleta baratinho de forma nenhuma. Acredito aí nessa nova gestão. Eu acredito sim, que o Mikael possa sair pro mercado do exterior, diretamente do esporte, pra Europa. Mas se não conseguir, venda pro mercado nacional, agora por um valor bem atrativo. Lembrando, vendendo pro mercado nacional, guarda aí pelo menos 30% ainda do passe, pra uma venda futura, o esporte voltar a lucrar. Qual a tua opinião, torcedor pernambucano? Pra mim, por menos de 40 milhões de reais pro mercado nacional, eu não entregaria. Eu acho que ele tem muito a crescer e muito a ser valorizado. Deixa aí nos comentários, qual o valor que você, torcedor pernambucano, você apaixonado torcedor do Esporte Clube do Recife, venderia o nosso Mikael. Não se esquece, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal.